A Iniciação Feminina Ao Feminino e Pelo Feminino Américo Sommer Este livro tem por tema principal o feminino em suas várias dimensões mais profundas. O feminino em Deus, o feminino no universo e o feminino verdadeiro no interior do ser humano. Além disso, traz uma reflexão sobre as diversas formas de realização iniciática feminina relacionadas com a riqueza complexa da manifestação do feminino na mulher. Embora tenha um conteúdo vasto e às vezes denso, esta publicação tem a intenção de chegar a um público amplo, a fim de trazer para o debate contemporâneo uma compreensão mais profunda das múltiplas dimensões do grande mistério do feminino. O livro foi magnificamente ilustrado por oito mulheres que criaram sua arte com absoluta liberdade a partir da leitura do texto, realizaram suas ilustrações expressando a visão e o sentimento por ele despertados. Este livro é composto por cinco partes. Reflexões sobre a Iniciação Feminina e sua Via Régia, o mito grego, uma síntese comparada, os mistérios de Eleusis, a cosmovisão andina, síntese comentada de um tratado taoísta do século IX, os ensinamentos do Tao transmitidos por Xunq e Lu, um diálogo entre a alquimia interior taoísta e a alquimia interior ocidental.